Vou-me embora pro passado, no rafo da bandeira de mamãe. Vou-me embora pro passado. Lá sou amigo do rei. Lá tem coisas daqui, ó. Roy Rogers, Buck Jones, Rock Lani, Doris Day. Vou-me embora pro passado. Vou-me embora pro passado porque lá é outro astral. Lá tem carros Vemaguete, Jeep Willys, Maverick. Tem gordinho, tem buique, tem candango e tem rural. Lá dançarei twist, uligule, iê, iê, iê. Lá é uma brasa, mora. Só você vendo pra crer. Assistirei rintintim, ou mesmo gine é um gênio. Vestirei calças de naicron, faroeste, durabem, tecidos sanforizados, pergal, percal e banlon. Feirei lances de anágua, combinação, califon. Escutarei Aldilar, Dominique, Nick, Nick. Me fartarei de grapete nas farras dos piqueniques. Vou-me embora pro passado. No passado tem Jerônimo, aquele herói do sertão. Tem coronel Luduchero com a tropa em discussão. Tem passeios de lambreta, de vespa, de berlineta, marinete e lotação. Quando toca pata-pata, cantam a versão musical. Tacam a pulga na cueca e dançam a música sapeca, o papa um mau mau. Tem a turma pra frentex, cantando banho de lua. Tem bundeira e piniqueira dando sopa pela rua. Vou-me embora pro passado. Vou-me embora pro passado, que o passado é bom demais. Lá tem meninas quebrando ao cruzar com o rapaz. Elas cheiram a pó de arroz da cachimira e buquê. Cotinho, royal briar, colocam rouge e laquê. Inglês lavanda-te quinsons ou Helena Rubenstein. Saem de saia plissada ou de vestido tubinho. Com jequinho encabulado, flertando bem de fininho. E lá no cinema rex, se vê broto a namorar, de mão dada com o guri, com o vestido de organdê, com golas de tafeta. Os homens lá do passado, só andam tudo tenindo. De linho diagonal, camisas Lundford, Atal, sapato Clark de cromo, ou passo doble esportivo, ou Fox do bico fino. De camisas Volta ao Mundo, canetas Schaefers no bolso, ou parte 51. Só cheirando a aqua velva, a sabonete Gessy, ou Lifeboy, ou Kalol. E junto com um espelhinho, um pente Pantera, ou Flamengo. E uma trunfinha no quengo, cintilante como o sol. Vou-me embora pro passado, lá tem tudo que é de bom. Os mais velhos, ainda usam sapato branco e marrom. E chapéu de aba larga, ramezone ou curiluxo, ouvindo o peçame muxo, sufejando a meio tom. No passado é outra história, outra civilização. Tem alvarenga, ranchinho, tem jararaca e ratinho aprontando a gozação. Tem assustado a vermute, ao som de Valdi e Calmon. Tem longplay de Amocambo, mas Rosenblit é o bom. Tem Albertinho Limonta, tem também Mamãe Dolores. Marcelino Pão e Vinho, tem Batmasterson, tem Leste, Túnel do Tempo, tem Zorro. Não se vê tantos horrores. Lá no passado tem Corso, lança perfume Rodouro. Geladeira que é o Vineto. Tem rádio com olho mágico, ABC, a voz de ouro. Se ouve Carlos Galhardo em audições musicais. Piano ao cair da tarde, cancioneiro de sucesso. Tem também Repórter Esso com notícias atuais. Tem pitisqueiro e buffet junto à mesa de jantar. Tem biscuit, tem bibelô, tem louça de toda cor. Bule de ágata, alguidar, se brinca de cabra cega, de drama, de garrafão. Camone boy, balinheira, de rolimã na ladeira, de rasteira e de pião. Lá também tem radiola de madeira e baquelita. Lá se faz caligrafia pra modelar a escrita. Se estuda a tabuada de Teobaldo Miranda ou na cartilha do povo, lendo vovô viu o ovo e a palmatória quem manda. Tem na revista O Cruzeiro a beleza feminina. Tem missis botando banca com seu maior dielanca, o famoso Catalina. Tem cigarros e Holanda, continental e Astória. Tem o conga sete vidas, tem brilhantina glostora, escova asteque, frisante, relógio eterna matique com vinte e quatro rubis, pontual a toda hora. Se ouve página sonora na voz de Ângela Maria. Será que eu sou feia? Não é não senhor? Então eu sou linda? Você é um amor. Quando não querem a paquera, mulheres falam, passando que é pra não enganchar. Achou ruim deu jeito. Prisina fulou e amasse. E aí pof, quisila. Mas o homem não cochila. Passa o pano com o olhar. Se ela toma posta a fém, que é pra bunda aumentar. Ele empina o polegar e faz sinal de tudo x. E vai dizendo ao maré. Todo boy mancando o pé, insistindo em conquistar. No passado tem remédio pra quando se precisar. Lá tem doutor de família que tem prazer de curar. Lá tem água rubinar, melpoejo, asmapam, bromil e capivarol, arnica, fimatozã, regulador Xavier. Tem saúde da mulher? Tem aguardente alemã. Tem também capiloton, penteio de terebentina, xarope de limão brabo, pílulas de vida do doutor Ross. Tem também aqui pra nós uma tal robusterina, a saúde feminina. Vou-me embora pro passado pra não viver sufocado. Pra não morrer poluído, pra não morar enjaulado. Lá não se vê violência, nem droga, nem tanto mal. Não se vê tanto barulho, nem asfalto, nem entulho. No passado é outro astral. Se eu tiver qualquer saudade, escreverei pra o presente. E quando eu estiver cansado da jornada do batente, terei uma cama patente. Daquela do selo azul, num quarto calmo e seguro, onde lá descansarei. Lá sou amigo do rei. Lá tem muito mais futuro. Vou-me embora pro passado. Lá tem muito mais futuro. Lá tem muito mais futuro. Lá tem muito mais mimador. Dá leitura.